Estamos de volta a Prime Shoes Mega Store e Outlet, essa loja maravilhosa que fica aqui no piso 3 do Shopping Santa Úrsula com muitas novidades para o mês de maio, mês das mães, né Kaique? Isso mesmo, durante todo o mês de maio vamos fazer um sorteio de 100 pares de sapatos e muitos prêmios. E durante o mês de maio também, além do sorteio de 100 pares, toda a loja com até 10 vezes sem juros. Gente, precisa aproveitar e tem live especial, Luan, conta pra gente. Temos sim, temos a nossa live agora do mês das mães, né, no mês de maio, vai ser na nossa primeira semana do mês com a participação especial da Fabiana Teixeira, tá bom? Acompanhe a Prime Shoes nas redes sociais, fique por dentro de tudo que acontece neste mês de maio e todas as coleções que estão incríveis aqui da loja. É isso mesmo, então tem que aproveitar o Luan, o Kaique e toda a equipe da Prime Shoes te esperam aqui no Shopping Santa Úrsula, no terceiro piso. Corre pra cá, vem!